Convivemos cada vez mais com pessoas invejosas, seja no trabalho, nas amizades, família e até mesmo pessoas que não nos conhecem e que cada vez mais desejam o mal e emanam mais energias negativas contra nós. Nunca faltam pessoas que tem inveja, ódio e rancor e muitas vezes isso pode ocasionar em você mal-estar, má sorte e as coisas começam a meio que desandar, dar errado de maneiras inexplicáveis. Se isso vem acontecendo com você, pode ser uma indicação de que você está sendo afetado, afetada por uma dessas energias negativas. Por isso, hoje eu vou te ensinar um feitiço para você se proteger e eliminar todas essas energias negativas vindas de inveja, olho grande, demandas, enfim. Vamos precisar nesse feitiço apenas de uma vela branca, assim como essa que vocês estão vendo e uma cabeça de alho. Para dar mais força para esse feitiço, faça ele em noite de lua minguante. Coloque essa vela em tua mão direita, sem acender, e com a mão esquerda você segura a cabeça de alho dessa forma. Repita as seguintes palavras. Pureza, pureza, pureza. Sanctus, sanctus, sanctus. Feche seus olhos e repita duas vezes mais as palavras anteriores. Pureza, pureza, pureza. Santos, sanctus, sanctus, sanctus. Pureza, pureza, pureza. Santos, sanctus, sanctus. Agora, nós vamos acender a vela. Você pode colocar a vela em um lugar para que ela possa ser apoiada. Tá certo? Um pires, algo que, para segurança, não seja inflamável. Vamos, então, acender a vela. E com o alho em sua mão esquerda, você vai repetir a seguinte frase. Ó força da luz, eu te chamo agora. Você vai fechar os seus olhos e vai imaginar uma luz branca diante de ti, e que essa luz branca, ela te rodeia completamente da sua cabeça até os seus pés. Tire alguns segundos, feche os seus olhos, mentalize e repita novamente. Ó força da luz, eu te chamo agora. Mais uma vez, a terceira vez. Ó força da luz, eu te chamo agora. Permaneça de olhos fechados. Imagine essa luz branca diante de ti ainda. Te cobrindo, da cabeça aos pés. Concentre-se nessa luz durante alguns segundos. Após essa concentração, abra os seus olhos e repita as seguintes palavras, ainda com o alho em sua mão esquerda. Ciganos de luz do astral, proteja esse humilde servo. Libera-me desse tormento. Deixa-me caminhar na luz. Preciso da sua luz. Confio e peço a sua proteção. Que assim seja. Agora, depois de repetir o conjuro, você vai colocar então o alho ao lado da vela. E deixe que a vela se consuma por completo até o final. Os restos da vela você pode jogar no lixo. E o alho você pode enterrar na natureza, num vaso de plantas ou qualquer outro lugar que possa enterrar e transmutar essas energias negativas. Algo muito importante após a finalização é não tocar nesse alho. Depois que a vela se consumir, você não vai tocar nesse alho. Você vai arrumar uma forma de colocar esse alho em algum plástico, saco ou recipiente. E ao enterrar, você deve colocar apenas o alho no chão, tá? Não se esqueça que esse feitiço deve ser feito em noite de lua minguante. Você vai ter muito mais força para eliminar toda a negatividade que estiver com você. Bom, espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa aquele like, comenta, compartilha e principalmente se inscreve aqui no canal para que você possa estar recebendo muito mais vídeos que podem de alguma forma te ajudar. Gratidão e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto